O grupo desportivo de Chaves não foi para além de um empate na recepção ao Santa Clara para a 24ª jornada da Liga Noz e voltou a marcar passo na caminhada da manutenção. No lançamento da partida, Tiago Fernandes disse que o jogo era importante e não decisivo, mas, e apesar do ponto conquistado, as contas complicam-se para os transmontanos. O marcador não se mexeu, mas não foi por falta de oportunidades, principalmente para ao lado de Chaves, que logo ao primeiro minuto poderia ter entrado em vantagem. O William, num lance rápido de contra-ataque, não conseguiu melhor do que atirar para a defesa de Marco, na primeira grande chance para os Flavides. A resposta do Santa Clara chegou por Ucra, em dois remates idênticos de meia distância, que saíram ao lado da baliza de António Filipe, que pouco trabalho teve nesta tarde. Aos 28 minutos, Djavan deu nova oportunidade a William de inaugurar o marcador, mas o capseamento do avançado não levou a direção certa. Aos 40 foi a vez de Luther tentar a sua sorte, mas o remate resvala na defesa açoriana. Na sequência do canto de Brassens, William, ao segundo poste, não consegue bater Marco, levando o Nulo para o intervalo. No regresso dos balneários e aos 64 minutos, Marco impede o golo do Chaves ao mostrar grandes reflexos no remate de Brassens, que ressalta na defesa do Santa Clara, quando já se acreditava que aquela bola entraria na baliza açoriana. O Chaves procurava o golo, mas faltava eficácia. Gazarian, que havia rendido Brassens, também tentou, mas sem grande sorte por duas vezes. Já em cima dos 90 e de livre, Luther vê Marco sacar o remate em outra grande defesa. O sul-africano que não acreditou, como o guarda-redes foi buscar aquela bola. Na compensação e na sequência de um lançamento lateral, Galo teve nos pés a oportunidade de desbloquear o marcador, mas mais uma vez faltou pontaria. 0-0 no final da partida. Flavienses e açorianos dividiram pontos na 24ª jornada. Quanto aos adeptos, desagradados com o resultado, vaiaram a comitiva dos Chaves e alguns deles mostraram mesmo lenços brancos a Tiago Fernandes. O técnico dos transmontanos desvalorizou a reação dos adeptos, apontou a falta de eficácia como a principal causa do empate e garantiu uma boa resposta dos Chaves já no próximo jogo. Nós jogamos sempre para os três pontos. Mais uma vez, entrámos na partida com essa determinação e com essa vontade. A falta de eficácia fez com que nós não conseguíssemos finalizar as oportunidades que dispusemos. Não é o resultado que mais queríamos, claramente, mas há que dar continuidade e sexta-feira a mais com o Rio Ave e procurar dar uma resposta e tentar uma vitória já no próximo jogo, que é aquilo que a equipa precisa. Assomámos mais um ponto. Os outros que estavam acima de nós também nem todos ganharam. Falta-nos uma vitória para conseguimos ultrapassar esta barreira de sair desta zona de desconforto. Temos a próxima terça-feira, como eu disse, sexta-feira para tentar dar uma vitória, que é isso que a equipa precisa e é isso que vamos fazer durante a semana, preparar a equipa para jogar sexta-feira contra o Rio Ave, para que consigamos somar três pontos e depois, nas Aves, dar igualmente esse mesmo contributo para que a equipa consiga somar pontos semana após semana para sair desta situação. Não me preocupa rigorosamente nada aos lenços brancos. Sinceramente, estou super tranquilo porque sei aquilo que estamos a fazer. Quando cheguei, tínhamos sete pontos, temos 20. Se fizéssemos esta média de pontos, certamente estávamos noutra posição. Sei perfeitamente que temos que fazer mais e melhor e ganhar jogos e ter vitórias e é isso que estamos a lutar todas as semanas para conseguir os três pontos ao fim de semana. Como vocês viram hoje, não me lembro de uma defesa do António durante os 90 minutos, tivemos seis, sete oportunidades de jogo claras e é aí que temos que trabalhar e dar continuidade, porque temos de ser eficazes e fazer golos, porque os vitórias só aparecem com golos e é isso que temos que claramente nos preocupar nesta fase, continuar defensivamente equilibrados e sólidos e na frente temos que fazer golos. Do lado do Santa Clara, João Henriques falou na falta de objetividade dos seus homens na busca pelos três pontos, mas saiu satisfeito com o resultado que lhe garante tranquilidade na tabela classificativa. Vinhamos à procura de tentar amelhar mais pontos, até porque vinhamos de uma sequência de bons resultados e hoje acrescentar àqueles que já tínhamos conseguido mais um ponto foi bom para nós. Nós vinhamos à procura dos três, mas faltou-nos ser um bocadinho mais incisivos no último terço para que isso pudesse acontecer, porque nos outros momentos do jogo, na primeira e da fase de construção fomos mais fortes, a equipa controlou o jogo e faltou-nos realmente ser um bocadinho mais incisivos no último terço para que pudéssemos fazer mais moça do que aquilo que fizemos, para que pudéssemos levar mais do que um ponto, que era esse o nosso objetivo, mas não podendo levar os três, levar um ponto e dar sequência àquilo que nós fizemos, passámos a ter 31 pontos e continuamos o nosso trajeto para a manutenção. A 24ª jornada, a equipa de Tiago Fernandes mantém a penúltima posição, com 20 pontos somados, a 4 da linha de água. Na próxima jornada, os slavienses voltam a jogar em casa com o Rio Ave, com a partida agendada para esta sexta-feira, às 20h30.